Renato está voltando para Cuiabá depois de passear em Goiânia. Ele vai viajar dois dias antes do feriado prolongado para evitar tumulto. É muito congestionamento, tanto nas ruas quanto nos aeroportos, porque os voos ficam hiper mega lotados. Aliás, hoje, quarta-feira, praticamente amanhã já vai começar aquele congestionamento, tanto nos aeroportos quanto também nas ruas. Por causa do feriadão, o movimento de passageiros no aeroporto de Goiânia deve aumentar a partir desta quinta-feira. A gente está esperando em torno de 35 mil passageiros que passarão aqui pelo nosso aeroporto entre quinta-feira e domingo. É um feriado prolongado, esse ano de 2024 nós temos poucos feriados prolongados, então nós temos que aproveitar. Quem viaja de avião em dias normais ou feriados prolongados, quer aproveitar, precisa estar bem atento ao que está levando dentro da mala. Seja na bagagem de mão, aquela que vai com você ali dentro do avião, ou na bagagem que é despachada. Existem alguns itens que são proibidos, não podem entrar dentro do avião, e aí o passageiro tem que descartar esses itens para poder embarcar. Tudo isso aqui, ó gente, foi descartado aqui no aeroporto de Goiânia. Tem arma de brinquedo, spray para cabelo, spray para matar mosquito, algumas ferramentas que o pessoal usa para trabalhar. Tem uma pedra, gente, bebida sem rótulo, e por incrível que pareça, até um martelo. Quais são esses itens proibidos? Armas de qualquer natureza, itens pé-foro cortantes, lâminas acima de 6 centímetros, líquidos acima de 300 ml, aerosóis. De Lene vai para São Paulo e de lá viaja para Miami. Já viu muita gente descartando objetos proibidos dentro do avião na hora de passar pelo raio-x. Canivete, tesoura, agulha pontuda, pente com cabo fino, muitas coisas. E nem necessidade de levar isso, não? É falta de informação, né? Apesar dos aviões hoje andarem só lotados, o pessoal ainda está aprendendo a lidar. Os objetos descartados são recolhidos por uma empresa especializada. A orientação é se informar com a companhia aérea sobre o que pode ser levado ou não e chegar com antecedência ao aeroporto. Então é sempre importante estar fazendo essa consulta à empresa aérea, quais são as regras específicas. Chegar cedo no aeroporto, porque se você não tiver o tempo de ter algum item proibido, você vai ter que descartar. E aí não vão conseguir recuperar esse item. Jamais recupera, porque às vezes a pessoa tem aquela sensação, não, eu vou ligar pra um familiar meu, vim buscar, e até que a pessoa chega demora. Ou vou deixar com alguém da companhia, depois eu passo aqui e pego. Isso não existe? Não, isso não existe. Existe um procedimento específico de descarte dos itens que são deixados no canal de inspeção. Isso só vai poder existir se você chegar com antecedência no aeroporto, entregar pro seu familiar, ou retornar no seu carro, ou despachar. Assim, se você conseguir passar no raio-x, esse item realmente precisa ser descartado.